Seja muito bem-vindo para mais um vídeo, hoje estou aqui no Super Mario World novamente E eu vim aqui pra concluir essa fase da pena Que foi complicadinho A gente chegar até aqui, então bora continuar que eu quero fechar esse Mario Bora, bora Tá ok Livrou de não ter comido esse rapaz, livrou Tranqueira do caralho Peguei o cavalo Começou a planta aqui do cacete Aí, pulou 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 novamente Piranha do caralho Até esse cavalo do caralho Foi, pulou aqui Tá, pulou aqui Isso aqui é bônus pra pegar vida Pra quem não sabe, né Que é difícil quem não sabe, né Mas vai saber, né Existe cada coisa nesse mundo, então Melhor não duvidar, né Calma Pula aqui Eita, pera Deixa eu pegar vida aqui Ganhei duas vidas, muito bom Não deu nada assim, ó Beleza Agora, acho que eu nem vou pra aquela fase lá Pronto, porque eu já tô com uma peninha aqui, né Come Deixa eu encolher aqui Aí Pulei Sai com calma que tudo se resolve E tudo dá certo Peguei Seu puto do caralho Que ódio, mano De sapo, velho Tá de brincadeira com a minha cara, velho Sapo do junho Não, não tem nada aqui pra descer Tá, passei O equívoco que parei Desgramado Nossa, que bagunça que fez Eu achei que ia morrer, velho Mano do céu Eu jurei que ia morrer agora Mas tudo bem Passamos de boa Foi de boa, de boa, de boa Não morri de uma vez Né Isso já é o que me encanta Bora pra Segunda fase Ah, isso aqui é moleza, pô Isso aqui eu lembro Isso aqui eu lembro Isso aqui é moleza Acho que é isso aqui que tem o negocinho Peguei Sai com calma Que tudo se resolve Poxa, eu não lembro se podia subir aqui, pô Ah, podia Carma, Beth Carma Peninha, peninha, peninha Eu gosto, velho Dessa fase da peninha, velho Tá Vamos com calma Isso aqui eu não gosto, pô É dessa fase E da fase Lá da Nu Nossa, cheguei a morrer agora Filho da puta, mano Que ódio desse passarinho Coupa dele, mano Que eu tive que voltar Mas de boa, de boa, de boa De boa Eu tava conversando um assunto bom com vocês Que não é, pô Pera, vamos voltar no assunto Só lembrar o que eu tava falando Eu não lembro agora Não há Nu, volta Porra Consegui ainda Porra Em vez de falar porra Eu falei porra Quer saber onde a gente tira essa palavra Nu Pega essa peninha Se você não pegar Eu vou ficar muito puto É o ruim dessa fase Que ela fechou na parede Pô, eu gosto do castelo Eu não gosto, mano Ai, caceta, velho Ah, é por causa da pena mesmo Que eu perdi Dessa desgrama Tá, que suave Suave, suave Que ódio Esse passarinho, velho Que tá me dando Uf, tu nem sabe, pô Ódio que eu tô tendo Esses bichos, pô Tá É naquele último Que a gente sobe agora No último, pô Ó, se eu passar essa fase Não, não é esse aqui não Acho que é aquele dali, pô É esse Esse Não lembro, pô Acho que é Tentando mudar de um Um de bonzão aqui Mas nem sei Filho da puta Do caralho Nossa, mano Esse sapo Mano Esse sapo é o demôninho, pô Como eu tenho ódio Desse sapo, velho Você não tem noção Para de rodar Para de rodar Para de rodar Parou Calma Ah, mal no cu Tá, não tá funcionando Tá ok Só bora Só bora Agora que eu quero fechar essa fase também aqui Só morreu uma vez, né Porque eu fui um bum Um bum Por causa daquele passarinho Mas tudo bem Só levar Só levar na calma Na calminha, pô De buenas Tá Bora pra próxima fase E é isso E é isso, velho Essa fase aqui É de boa também, eu acho Não lembro, cara Deixa eu ver Eu acho que é de boa Acho que é de boa Essa fase Eu acho que é, pô Acho que é de boa Com certeza, pô Só correndo aqui Eu pulo Não quero nem pegar a moeda Eu quero passar rapidão Essa fase Ó, rapidão Puxou aqui Veio Subiu Pulou No No, o que que eu fiz, é? Pera aí Fiz alguma burrada, mano Fiz Pera aí Só lembrar como é que é essa fase, pô Então lembrar Tá, lembrei, 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 lembrei Lembrei, lembrei, lembrei Já, lembrei Tá Zoom Zoom E Nu Achei que ia cair Ó Ai Tá péssimo Quase não foi Veio Voado Passou aqui Tá, essa fase é simples Pulou aqui Deixa eu só vim de novo aqui Puxou aqui Puxou aqui Eu acho que é assim Aí Não sei se precisava eu ter ido lá, mas tudo bem Aí Dei aqui essa portinha E já era Acho que essa fase é a mais fácil de ter no mar, eu acho E antes eu não tava lembrando dela, pô Por isso que eu morri Sem desculpas, hein Tá, vamos só fazer mais uma de boa Já tá bom Daí Ah, e é que essa aqui, mano, é meio complicada Eu sei o que faz essa aqui Vamos salvar Essa aqui é meio complicadinha, pô Eu não vou falar pra vocês que eu vou passar essa fase Mas eu vou tentar, zé Tá Se não der eu passo no outro vídeo Mas Vou tentar A gente tem que tentar, né Eu não vou pegar aquele bagulho Porque eu não tô com vontade, pô Não é porque eu não consigo Mas é porque eu não tô com vontade mesmo Vou esperar passar esses dois Que eu não tô a fim de morrer, não, pô Quero passar, só Calma Pulou Desceu, pulou novamente Sai com calma, zé Calma Que tudo dá certo Ah, essas partes que eu não gosto Deixa eu ficar ligando Nu Nu Não deu, não deu, não deu, não vai dar Não vai dar Pera, eu vou dar mais uma tentativa pra essa fase Porque eu que fui burro Eu me demorei ali Tá Tá, bora Pulou aqui Pulou aqui Uh Achei que ia morrer agora Calma Passou os dois Pulou novamente Pulou aqui Pegou a moedinha Uh Achei que ia bater, mano Achei que ia bater, velho Mas não vi que não deu nada Pulei aqui Agora vai Agora vai dar certo Tenho fé Uh Ligou Nossa Deixa eu ir um pouquinho pra trás aqui Nu Abaixa, zé Abaixa, não Nu Que roubada foi essa, zé Não, mano Não Eu achei que Mano, tava passando de boa, mano Bugou, velho Esse bagulho Porque tava passando suavão, velho Suavão Suavou mesmo, zé Que doido Nossa Que gelinho que dá, zé Isso é doido Vamos, vamos Passa, passa, passa Vamos rápido É pra hoje, pô Vai Eu tô com pressa, pô Vai Gela até, zé Foi Pulo Agora vai dar certo Sem morrer agora É que essa fase Zizinha é meio complicado Porque ela tem essas ligações E Dá uma certa raiva Eu achei que Eu achei que ia passar de boa Por isso Que eu falei, mano Abaixou aqui Tá Tem que pular Só sei disso Foi Consegui Tá De boa Agora tem gente Checkpoint Então tá Suave Não vou pegar Besta fé De pena Nem a pau Nu Que aperto Que dá, zé Nem sei Põe vai Isso aqui Tá Fazer bônus Tá legal Tá legal Peguei vida aqui Ok Que raiva O pulo não dá certo Só uma vida Ganhamos só uma vez aqui Então tá bom Tá Eu acho que agora Eu caí aqui no final da fase Já, né Toma Não vai dar pra passar Tá Passei Graças a Deus Uma fase completa Aí velho Essa fase não morri muito Sabe por quê? Por causa do controle Pô Ajuda do controle Comprou o controlinho agora Agora dá pra gente jogar de boa Será que eu termino, mano? Vou pro castelo 2 Não sei Esse castelo, pô É meio complicadão Pô Vou deixar pra terminar No próximo episódio Tá bom? Então é isso Até o próximo vídeo Falou e é nóis E fui Deixa o like aí embaixo Se inscreva no canal E até o próximo